Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. A tua lucidez vai permitir-te ser útil, dar a tua opinião, o teu realismo não te faltará. Será fácil para você mergulhar totalmente no trabalho intelectual. Não se esqueça de passar para outra coisa depois para arejar sua cabeça. Uma imensa necessidade de ação faz com que você tome decisões precipitadas. Seja objetivo em suas escolhas. Você deve se retirar para o campo por alguns dias para reduzir o estresse psicológico. Certifique-se de ter algum tempo para si mesmo. Você estará muito mais focado em assuntos pessoais. O ganho financeiro está à vista. Você estará ainda mais sintonizado com as necessidades do seu corpo do que o normal. Então aproveite esta oportunidade para rever sua dieta. Humor. Você vai se distanciar de seus projetos. O que lhe permitirá tomar boas decisões para o seu futuro. Você recebe boas notícias e boas respostas, que serão oficiais. Você fez bem em esperar pacientemente e manter a calma. Aqueles ao seu redor serão uma fonte de alegria. Naturalmente, encontrará seu lugar em sua estima geral. Amor. Você ficará atentado a colocar suas ideias em prática. Não tenha medo de sair do caminho comum. Você tem meios suficientes para viver seu relacionamento ou iniciar um novo que o aproxime de seus sonhos. Você precisa de um motivo para comemorar hoje. Você vai querer quebrar hábitos e olhar para novos horizontes. Não hesite em dar esse passo para o mundo exterior. Seus impulsos emocionais e românticos o ajudarão a liberar suas inibições. Segui-los permitirá que você floresça, sem que nada atrapalhe e sem comprometer seus valores. Dinheiro. Hoje, a tomada de decisões de longo prazo para o seu futuro econômico estará na ordem do dia. É com diligência e sem escrúpulos que resolverás um problema difícil. Você está bem equipado para concentrar sua energia nas tarefas em mãos. Não hesite em pedir ajuda. Trabalho. Você é guiado pela qualidade e constância. Sua perseverança valerá a pena. Você vai mudar seu tom. Você pode ser forçado a olhar para os detalhes técnicos. Você está satisfeito consigo mesmo. Mas precisa pensar em um detalhe legal ou administrativo. Consiga mais informação. Tenha um bom dia, Sagitário. Até amanhã.